Primeiro dia de aula, material novo e problema velho. A mochila está pesada? Estou, um pouco. Por que você está com a mochila de rodinha? Que é mais fácil. A outra pesava quase 4 quilos. Mochila da moda, colorida, de diversos tamanhos. Por enquanto, ela ainda está vazia. Eu trouxe só o cadeiro. Mas nos próximos dias... Fica bem pesada. Para alertar sobre os perigos do excesso de peso da mochila escolar, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e a PROTESC, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, iniciaram uma campanha nas escolas. A mochila tem que ser firme e resistente e tem que aguentar o peso do material de vocês. A melhor maneira de descobrir se a mochila está pesada é colocá-la na balança. A conta é simples. O peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso do aluno. A mochila do Guilherme está com 8,4 kg. Ele pesa 37,7 kg. Resultado, peso excessivo que é prejudicial à saúde. A curto prazo, o que nós observamos rotineiramente são as dores. Dores nas costas, dores nos ombros. E a longo prazo, utilizando de forma errada a mochila ou utilizando de um único lado, você pode ter deformidades adaptativas na coluna. Costuma ser sempre assim, pesada a sua mochila? Às vezes. Para piorar a situação, o diretor conta que os alunos sobrecarregam a mochila com equipamentos desnecessários. A parte de hoje, de eletrônica, pesa bastante. Se pede para eles não trazerem tantos badulakes. O ideal é comprar uma mochila leve, no máximo meio quilo, com duas alças largas e acolchoadas. A parte que fica junto ao corpo deve ser rígida e forrada. Divisórias ajudam a distribuir o peso. A mochila precisa ficar 4 cm acima da cintura. A proteste também sugere que seja criada uma regulamentação nacional para os fabricantes. A necessidade de se regulamentar por meio de uma lei obrigando fabricantes a colocar de forma ostensiva a informação de que as crianças não devem carregar mais do que 10% do seu peso. A necessidade de se regulamentar por meio de uma lei obrigada. A necessidade de se regulamentar por meio de uma lei ino